O meu amigo Max vai levar bem devagar, pode voltar no brete Max, ele leva bem devagar pra ir por Nogueira, olha a altura que ele vai subir do arreio pessoal, ele sobe do arreio, aí o trem fica feio, não dá uns 8 segundos, não dá uns 8 segundos, não dá uns 8 segundos.